Você é empresário, eu tenho certeza que você tem milhões de ideias todos os dias sobre novos negócios, sobre coisas que você pode fazer no seu próprio negócio, ideias de novos produtos, novos serviços, porque você é um empresário, você é um empreendedor, você tem ideias de como empreender em áreas diferentes ou empreender melhor no seu próprio negócio. Até aí tudo bem. O problema é quando ao invés de você anotar essas ideias e guardar na gaveta, para um dia você aproveitá-las, você tenta fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tem uma frase do Richard Branson, bilionário, que eu adoro essa frase, ele fala o seguinte, a melhor maneira de você quebrar uma empresa é você tentar resolver todos os problemas juntos, ao mesmo tempo, porque você não tem recurso para isso. Você tem que resolver um problema de cada vez, você tem que executar uma ideia de cada vez. Você tem que implementar um funil de vendas de cada vez. Se você tenta implementar tudo ao mesmo tempo, você não só não dedica tempo suficiente a cada uma dessas ideias, a cada uma dessas implementações, como você também acaba desperdiçando recursos em ideias que você não validou, porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Existe um livro que eu adoro chamado A Única Coisa, e ele fala de foco. Foco, disciplina, consistência, congruência fazem milagres. A disciplina opera milagres. Coloca uma única coisa para você resolver e fique em cima dela até aquele negócio se provar bom ou se provar ruim. E aí você muda de coisa. Por isso que você tem que escolher muito bem qual é a coisa que você vai dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua equipe, muito bem. Porque quando você entra para fazer alguma coisa, faz direito. Não faz mais ou menos, não faz meia boca. E aí você vai falar, ah, não deu certo. Não, não deu certo porque você não se dedicou o suficiente. Mas como, Conrado, que eu vou me dedicar o suficiente, eu tenho 10 ideias para implementar, o problema está aí. E se você é empresário, se você é empreendedor, aquilo que fez você montar o seu negócio pode ser aquilo que vai destruir o seu negócio. Que é ter ideias, 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 ideias e tentar distribuir a sua energia ao redor de muitas coisas. Ao invés de você colocar todo o teu foco em uma coisa só. Tem uma passagem no Arte da Guerra, do Sun Tzu, o famoso Arte da Guerra, que ele fala, se você tem poucos recursos e você está frente a uma muralha, a muralha de um castelo, você tem que encontrar qual é o ponto mais frágil da muralha e colocar todos os seus esforços naquele ponto. Não sair distribuindo os esforços por todos os pontos da muralha. É um ponto só, a única coisa. Se você entendeu isso, talvez você esteja pensando agora a quantidade de iniciativas que você começou, talvez não tenha terminado e talvez esteja em meio a 5, 6, 7, 8, 10 projetos ao mesmo tempo que você não tem mais fôlego para tocar cada um deles da maneira correta. Escolhe aquele que está dando mais retorno sobre o teu investimento. Coloca todo o foco nele e faz aquele projeto dar certo. Até a próxima aula.